Quando eu olhei pra você Eu consegui me encontrar Você me faz brilhar Ei, você me faz voar É que ela me interessa Cada date, cada beijo O mundo perde a pressa Vividão achando que não ia cair nessa O que me resta? Tô em festa Desorientei aquele sonho em Hollywood Finjo que acredito toda vez que cê me ilude Tô suave, mas preciso que cê me ajude Vivo naquele mood De querer que fique certo Tudo bem Então tá É com você Que eu quero ficar Ei, que eu quero ficar Tava perdido no mundo sem ter por onde seguir Não faz sentido viver sem ter alguém pra somar Chegou na hora certa Minha inspiração E é pra você que eu canto esse refrão Tu ilumina meu dia Tu traz sentido pra vida Você é minha Dalila que eu tô indo buscar Vale a pena me entregar Já tô pensando em casar Em casar E olha que eu não sou de exagerar Quando eu olhei pra você Eu consegui me encontrar Você me faz brilhar Ei, você me faz voar Quando eu olhei pra você Eu consegui me encontrar Você me faz brilhar Ei, você me faz voar Baby, eu tô evitando olhar pra você Vai que do nada eu flutuo e não consigo mais te ver É que tu causa esse efeito e eu levito de prazer Se tu encosta no teu preto, tô brilhando, dá pra ver Eu andava tão perdido, acho que tu me encontrou Você tá pique, Flamengo, mirou em mim, fez o gol É a partida que eu nunca jamais desejo que acabe Entra dentro da minha poste, vamo dar volta de nave Quando eu olhei pra você Eu consegui me encontrar Você me faz brilhar Ei, você me faz voar Quando eu olhei pra você Eu consegui me encontrar Você me faz brilhar Ei, você me faz voar Eu consegui me encontrar Eu consegui me encontrar Eu consegui me mostrar Eu consegui Hong Kong e matar qualmark Transcrição e Legendas Pedro Negri